Eu sou Gomes, sou de Aguas Negras. Obrigado pela cirurgia, foi excelente. Só tenho que agradecer. Juscelino Verde, Petrolina de Goiás. Muito obrigado, senhor, por essa cirurgia. Uma coisa que eu não ia conseguir pagar nunca. Estou muito feliz, muita gratidão e muito, muito obrigada por tudo. Hoje vim, Domingos, para aparecer de Goiânia. Beneficiado com a Juru, que ajudou muito nessa etapa de cirurgia. Um adiantamento muito importante para a gente. Obrigado. A alimentação leve nesse primeiro dia. Não depende de ganas, eu compro, nada disso. A partir do segundo dia, alimentação normal. E outra coisa, você tem que ter muita atenção nesse canal de alas. Hoje ficou muito vermelho, colorido. Se youm cê nem. Música Música Legenda Adriana Zanotto